Fala galera, Dark Wizard aqui, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de idioma não compatível Trone Liberty, na qual eu vou mostrar pra vocês a minha build do meu mago de dano em área Hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo, pra você que tá em dúvida da tua build como dar dano mais em área pra matar vários inimigos ao mesmo tempo E também pra você mandar esse vídeo aqui pra aquele teu amigo que tá pensando em virar, jogar de cajado Lembrando que essa build é de cajado e varinha, nós vamos usar a maior parte das habilidades com dano em área do cajado, não vai ser da varinha Beleza? Então, bora pro vídeo Tchau 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 Bom, pra gente começar esse vídeo eu tenho que avisar pra vocês que tudo que a gente upa no cajado, tanto habilidade e maestria do cajado, vai influenciar nesse combo Então, se você tiver um cajado bom, com as habilidades upadas até o nível épico, até o nível 5, 3 ali E também com o cajado com as trentes altas e também com a maestria do cajado também upada, vai diferenciar no teu dano Lembrando que aqui no vídeo tem algumas partes que eu uso o Estralite, outras eu não uso o bônus da guardia e outras também eu nem uso comida pra você tirar a tua dúvida Então, vamos começar agora o vídeo apertando o botão Q do nosso jogo, pra gente ver aqui quais são as habilidades principais Lembrando que a parte de cima aqui, ó, são habilidades do cajado, aqui são habilidades ativas e aqui as passivas do cajado Desse lado de baixo é a nossa varinha, a nossa wend, e aqui são as habilidades ativas e aqui são as passivas Lembrando que a varinha é como se fosse um suporte, né? Então o que a gente tá fazendo nessa build aqui? Otimizar mais o nosso dano pra que a gente exploda o mob, agra, agra, agra todos os mob e no final a gente explode E se tiver algum perigo a gente se cura, então automaticamente a gente é uma bomba de explosão aí que explode A gente recupera a nossa mana e a gente recupera a nossa vida e não dependemos aí de outro player pra nos ajudar Então a gente é bem dependente com essa build aqui, beleza? Então bora lá pras primeiras habilidades, tá? A primeira delas é a Onda Infernal, a segunda é o Raio em Cadeia A terceira, na minha opinião, é a das magias mais fortes, é o Raio do Julgamento Depois é o Raio do Desastre, que é uma que liga os mobs, é muito interessante também Mais uma explosão de bomba de fogo, a gente usa muito esse combo de fogo, tá? Eu já vou mostrar pra vocês, porque o fogo ele tem um burning, um pack Quando o mob ele fica pegando fogo, dá um stack maior de dano Depois eu vou mostrar pra vocês aqui Também temos a Cortina de Fogo, que é mais uma magia de dano, de fogo E por último o Meteoro Infernal, mas eu quase não uso porque os mobs automaticamente morrem aqui Antes de eu usar ela, e também ela tem um cooldown muito, uma animação muito demorada Eu chego nem a usar Temos aqui uma habilidade do foco elevado, que essa aqui ela reduz o tempo de recarga em 50% da habilidade Uma cura ali individual, que eu me curo apenas o player, né? O jogador que vai estar curando Uma cura em área, no caso vai recuperar mais a vida Depois dessa tem mais essa cura, vai recuperar mana também Pra você jogar ali num determinado uma área Pra você estiver grindando, você vai agrar os mobs, vai jogar numa área E vai estourar naquela área, então você vai estar recuperando tua vida sem precisar clicar nessa, né? E depois é um shieldzinho ali, uma barreira abençoada Que também te dá um bônus ali Que vai te dar um pouco de resistência na hora que você vai estar grindando Então, e no final aqui a nossa última magia é a Benção do Trovão Que vai dar danos em área, vai começar a chutar um raio Vai cair um raio, vai começar a dar dano também E vai recuperar também a tua mana Quando você tiver feito todos os combos, tiver acabando Então, basicamente a primeira fileira aqui é tudo dano CD das habilidades, que vai diminuir o CD Cura, 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 defesa e recuperação de mana Beleza? Vou agora aqui pra especialização da habilidade Pra eu te mostrar aqui As especificações aqui das habilidades Deixa eu até sair aqui da tela Pra mostrar pra vocês, beleza? Bom galera, sai da frente aqui pra vocês conseguirem ver as especificações, né? Das habilidades Lembrando, né? Aqui, as explicações das habilidades Quando você for pegar uma build da internet Talvez as imagens fiquem um pouco modificadas Porque é aqui que a gente tem ali 100 pontinhos desse daqui Pra gente modificar a habilidade Vai modificar ela pra transformar ela em alguma outra Ou vai em uma habilidade que é fixa A gente vai fazer ela andar E assim, talvez você vai pegar uma build na internet Talvez ela vai estar com um desenhozinho diferente Então preste bem atenção nessa parte Que é aqui que vai mudar totalmente a jogabilidade tua, beleza? Aqui a gente tem 100 pontos A gente tem que distribuir esses 100 pontos Entre o cajado e a varinha Eu vou passar aqui pra vocês Bem rápido, né? De uma maneira mais rápida possível Pra não ficar entediante também esse vídeo As habilidades que eu upei Já estão aí na tela Vocês já vão colocar Mas eu vou explicar por cima mais ou menos Essa explosão de fogo São as 4 magias de fogo aqui que eu uso São as mais rapidinhas Essa aqui eu troquei, né? Aquela que fica carregando eu troquei Eu preciso de movimentar, né? Então eu preciso de movimentação Porque a gente faz esse combo andando, né? A gente sai agrando os mob e a gente explode Eu não posso ficar parado Segurando uma bola de fogo carregar pra soltar Senão os mob vão tudo me bater Então o que a gente faz? A gente ativa a movimentação A gente aumenta a velocidade do fogo, né? Aplica o mesmo dano em área Então tudo que tiver área ali Dano em área e tal A gente tem que usar isso Porque a gente tá agrando o máximo possível de mob Imagine A gente agra 50 orc Vem pra cima de você Aí você pega a magia E fica carregando E estoura só em um Aí não vai dar certo, né, meu amigo? Então aqui a buildzinha de explosão É o famoso canhão de vidro Nós vamos chegar Chamar todo mundo E boom! Explode tudo Então basicamente Todas as minhas builds aqui São voltadas a dano em área E redução de custo, né? E redução de tempo, né? De tempo de recarga Pra elas ficarem o mais possível E também tem ótima Essa cortina de fogo aqui que eu uso Também ela aplica a fraqueza Que é a queimadura Então o mob ali Sofre queimadura Dano, dano por segundo Isso aqui é muito bom Isso aqui é uma magia muito boa Essa cortina de fogo Que você dá um dash pra trás Você agra, agra, agra Dá um dash pra trás E aí o chão fica pegando fogo O mob fica tomando dano por segundo Cara, isso aqui é muito top, tá? E assim como você Mantém a distância Pra você ir batendo E soltando outras magias Enquanto tá carregando a tua magia Você ali fica dando dano por segundo Com os mob na queimadura Isso daqui também é um raiozinho Que pega em área também Pode ver que tá ricocheteando, né? Tá pegando em vários outros mob Essa aqui recupera a nossa mana Mas ao mesmo tempo Vai dar dano também Em toda a nossa área Que vai tá pegando fogo O raio que eu te falei Que é o raio do julgamento Que é uma das magias Mais OP do mago Essa magia aqui É muito forte, cara Você precisa upar ela Até o nível 5 Eu já tô upando aí já Nível 5 Ela tem chance De realizar um ataque pesado Ela ativa a segunda vez Você pode usar duas vezes, mano Imagina o pau, pau Na cabeça do mob E tem também, ó A gente coloca aqui essa habilidade Que o raio pega em área, mano Então tu vai dar esse raio Aqui em área geral Vai deitar Imagina você usar duas vezes isso Então essa magia aqui é muito OP Tanto que ela tá na minha build também aqui, ó Então ela é muito boa também Então deixa ela por último Pra você finalizar Os mob vai vindo Pegando foguinho ali Pá, pá, pá Vem ali Ficou quase na metade da vida Tu solta uma dessa aqui Que é já pra mandar os mob Tudo pro caixão Que já era Vai finalizar Vai limpar o agro todo, beleza? As outras magias aqui Eu te falei Que eu quase não uso Essa meteoro infernal Que eu quase não uso Também o cooldown dela É muito demorado A animação também Demora pra castar Mas a gente quase não usa É a exceção, tá? E depois tem aqui a varinha No caso a gente só usa a varinha mesmo Só esse ligamento, né? Que se dá dano por segundo Isso aqui é uma explosão de alvo Redução de tempo de recarga Dá um dano em área também Fica dando dano em área Muito boa também A gente reduz Todo o tempo de recarga E faz também pra ricochetear Os dano em todos os mobs E também a nossa magia de fonte de vida Que a gente joga no chão, né? Basicamente a gente agra tudo Se for pra um determinado local Por trás de uma palé Por trás de uma parede E tiver muito bicho A gente consegue jogar Uma cura ali no nosso pé E também ficar recuperando A nossa vida ali Nossa mana rapidinho Também a gente tem aqui A nossa defesa Mas eu não chego a upar nada Porque a gente tá mais focado Em dar dano, né? Dano em área E também a nossa cura básica também Que tá só a basiquinha ali Né? Porque, cara A gente tá focando em dano Então o foco tudo em dano É o explosão de vida A gente chega, vagra tudo E boum Se cair, a gente se cura Se não, né? Sai correndo e é isso Mas vocês estão vendo pelo vídeo aí Que geralmente a gente finaliza Todos os mobs antes Principalmente com essa última magia aqui Que é o raio de julgamento Que é muito forte, beleza? Agora vamos para as maestrias, né? Maestrias, lembrando que eu esqueci De falar as passivas, né? Aqui as passivazinhas também Todas elas têm a ver com combo também Aumento o dano de queimadura Ó, isso aqui é muito bom Como a gente aumenta Tem muito dano, né? De fogo, né? Como eu te falei Que essa magia aqui Ela solta uma cortininha de fogo no chão Então, essa daqui Aumento o dano de fogo De queimadura Redução de dano Redução de De mana E entre outras De cura aqui bem pouquinho Lembrando que as minhas habilidades São tudo épicas Algumas estão maior parte da level 1 Só essa raio de julgamento É nível 4 Também não tão tão fortes assim Agora de cajado A maestria, né? Eu coloquei a linha de destruição Depois eu tô puxando a linha de mana, tá? Eu acho mais adequado Vou pegar mais ou menos até aqui A linha de mana E de varinha Eu tô pegando de dano Basicamente a gente quase não usa A varinha de dano Porque a gente tem dois combos aqui Quando a gente joga de cajado e varinha Esse vídeo eu tô falando sobre o cajado, né? O dano ao é de cajado Mas se esse vídeo tiver aí Uma repercussão Tiver bastante gente comentando no YouTube Talvez a gente pode trazer aí A segundo vídeo da varinha Que é o combo de varinha Que a gente explode os mobs e tal Faz os stackzinhos Depois explode de uma vez E aí Essa build vai fazer totalmente sentido Senão eu usaria ali Parte de recuperação, né? Velocidade do movimento E parte de recuperação de mana Beleza? Então acho que era isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Eu faltei faltar? Não, era isso E... Questão, lembrando, né? Do meu set aqui Vou montar aqui meus pontos, né? Porque talvez alguém vai no comentário Mostra seus pontos Então é bem importante também Eu foquei em força Pra eu pegar as seguintes trentes ali, né? As seguintes efeitos de conquista, né? 50 de força pra eu pegar a vida máxima Que eu tenho um pouco de vida Porque como a gente agra muito mob A gente tem que pelo menos aguentar um pouco ali A batida dos mobs Pra gente conseguir explodir A redução de dano Porque é muito bom Eu tenho um dano reduzido Por mais que a gente use ali um shieldzinho A gente tem que reduzir o dano, né? E depois a gente tem ali a... A... Né? O ataque pesado, né? A chance de ataque pesado Lembrando que o raio, né? Quando a gente usa ataque pesado A realidade a gente pode usar duas vezes e tal A gente tem também ataque pesado na arma A nossa arma nem tá com as trentes ali, né? Eu tô indo mais free to play Eu tô indo numa pegada mais casual De boa, tranquilo Eu tô vendendo todos os itens que eu tô pegando Eu só tô com um char Não tô com um out Quando baixar o valor eu compro E é isso Eu não preciso agora Porque meu boneco já tá bem forte Então posso ficar mais forte? Posso, mas deixa eu fazer meu dinheirinho Meu luzente Que eu acho que futuramente Né? Isso aí é a casa pra outro vídeo, né? Talvez eu faça outro vídeo aí Talvez o luzente vai ficar mais complicado Vai vir ter dois aí Eu acredito que eu vou farmar bastante luzente agora Pra gente farmar mais grana agora Mas não é o assunto desse vídeo Bora lá Destreza eu coloquei dois pontos ali, né? Duas pontuação Acerto crítico e também bônus de dano Pra gente pegar essas dois Dois bônus de dano ali de acerto crítico Sabedoria que no caso Em todo o MMO seria o básico De eu colocar o máximo possível Mas eu não peguei referente a esse meio de pensar Que eu tô colocando aqui Coloquei só mana máxima 750 E também coloquei percepção aí Pra ele chance de acerto Pra ele acertar o mob Pra nosso dano ali entrar Não dar miss e tal Então ali é mais ou menos Essa buildzinha aqui Eu também não sou especialista em build Talvez esteja alguma coisa errada aqui Você pode deixar no comentário Já tô com a minha buildzinha full Só tô trenteando agora elas aqui Colocando algumas trentes aqui e tal Bom, acho que o vídeo era esse Sobre cajado e minha build Dano ao é Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero tenha ajudado a comunidade Se você gostou desse vídeo Pode mandar ele pra algum amigo teu Que tá em dúvida Como jogar de mago Como matar mais rápido Sei que muita gente faz aí Várias diárias, né? Contrato E quer matar aí Mob mais rápido Pra poder terminar mais rápido Pra fazer outra coisa Essa build Eu consegui fazer toda a torre com ela Faço boss com ela Faço tudo com ela Ela é bem versátil Eu consigo fazer várias coisas com ela Só pvp que não tá, né? Porque pvp é outra história, né? E também tem, né? Se esse vídeo aí Ficar muita gente comentar Se for legal Se a comunidade quiser A gente traz aí o vídeo parte 2 De ah ué Agora com a varinha Né? Não com o cajado aí Agora com a varinha Pra gente mostrar aí mais ou menos Como que é fazer os techs Pulo de e tal e tudo Bom, era isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não sou especialista em build, né? Espero trazer um ponto de vista meu Lembrando, se você tiver um ponto de vista Que você quiser colocar aqui nos comentários A gente tá aberto aí Pra ver suas opiniões Também agregar A gente pode trazer um outro vídeo 3.0 de dano ao é aqui Né? Então é isso Espero que a comunidade do Tron Liberty Curte esse vídeo Não deixe de se inscrever Temos aqui a nossa guildzinha Se você é do servidor Coragem Está convidado pra participar A guild de paz de família A guild casual aí do nosso servidor A gente joga aí Toda a intenção do player A gente joga bem casual Bem tranquilo CLT Sem se estressar Entra só depois do trabalho Joga um pouquinho Entra no Discord Tira as dúvidas E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E até o próximo vídeo Fui!